Imagine o debate sem ele. Todos aí malupistas, malupistas, filhotes da ditadura, todos engordaram na ditadura. Agora, imagine um debate sem ele. Isso é muito grave, né? Isso, sinceramente, não me parece uma aliança política, isso me parece um negócio. E um negócio que precisa ser investigado. Estão querendo proibir o PSOL de participar dos debates na TV. Mais um golpe na democracia. Assine a petição na internet. democracianosdebates.com Todos juntos, por democracia nos debates. Pessoal! Pessoal! Pessoal!